Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar umas coisas que não podemos fazer com o cachorro quando ele está ansioso Tipo agora, eu vou abrir a porta, ela não pode entrar Medusa, pra fora, quietinho, senta, senta, sentado Agora sim, você não pode entrar, só pode entrar quando eu for mandar Ok? Sentadinho, sentadinho, sentadinho lá fora Isso, agora sim, vem Isso, agora sim Agora vamos, vamos dar comida pra você Isso foi uma das... o cachorro tem que respeitar você Não pode fazer o plano na hora que ele está ansioso Você não pode dar, porque isso é um benefício pra ele Quer ver, ó? Agora é a hora que eu vou pegar a comida dele Fica quietinho aí, Medusa Quietinha, quietinha Esperando Fica quietinha, esperando que eu vou dar comida pra você Sem ansiedade, sem pular em mim Aqui, quietinha, sentada, sentada, sem pular em mim Sentada, isso, sentado, sentada Isso, sentadinha Quietinha Olha aqui Agora você vai ganhar comida Aí, agora que ela ficou menos ansiosa Medusa, sentadinho, sentadinho Vamos dar a comida pra ela Vamos lá, Medusa, vem Pega a panelinha dela Ela só vai comer a hora que eu autorizar Você tá, Medusa, não? Não come Medusa 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 Vem Medusa Medusa É, no momento ela não quis comer Mas eu autorizei ela Depois de Tirar a ansiedade dela Você vê que ela tá parada dentro da casinha Quietinha Não veio pra comer Já que ela não quer comer Eu vou chamar agora ela pra passear Vamos passear, Medusa Vem Vem, vem Vamos passear, vem 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 Ó Vocês repararem que eu vou pegar a guia dela E ela vai vir correndo Ó Isso Quietinha Nós só vamos passear Quietinha Só vou colocar coleira em você Quando você Ficar quietinha Sentada Sentada Ela só vai ter esse benefício Quando ela me obedecer Medusa Sentada Vai Sentada Isso Sentadinha Quietinha Agora sim a gente vai colocar a guia pra você Pra gente passear Sentada Quietinha Sentada Eu não autorizei ainda Estou aqui Apanhando um pouco da Da guia Mas vai dar certo Sentado Eu não autorizei Sentado Quietinha Sentado Sentadinha Sentadinha Pra nós colocar Sentadinha Sentadinha Sentada Quietinha Agora sim a gente vai passear Agora sim Sentado Eu não autorizei Sentado Senta 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 Vai Então você não vai passear Sentado Medusa Vai Sentado Sentado Senão eu vou tirar Aí Sentadinha Agora sem ansiedade A gente vai dar uma passeada Ok Mas bem quietinho Ela não pode ficar muito agitada Sempre quando estiver agitada Você não libera Ela pra passear Porque ela tá sendo O passeio pra ela É o benefício Que ela conseguiu Alcançou alguma coisa Que ela estava ansiosa Pra Querer Entendeu Então não pode dar Liberdade Para o cachorro Assim Temos que Você mandar Ó Enquanto eu não liberar Ela Ela vai ficar sentada Aí Respeitando Os meus comandos Tá bom galera Isso é uma dica Que vai ajudar Muitos E Ela tem O cachorro tem que Aprender a fazer Só fazer a hora que O comandando Der o comando Ó Vamos ficar uns segundos Aí Enquanto ela Tiver ansiosa Ela não vai Passear Entendeu Mas aqui Pelo visto Ela já Curou ansiedade Eu vou liberar Ela pra passear Vamos passear Medusa Vamos Pode ir Isso Vamos Pode ir Agora parece que Ela não quer ir passear Parece até Coisa Só porque eu liberei Ela não quer Mas como vocês Todo mundo sabe Ó Agora Ela deu A liberdade Pra passear Pessoal Não esqueça De se inscrever No canal Deixe seu like E até mais Tchau Até uma breve